Olá pessoal, aqui é o Tio Nitro, lá do blog Nitro Dungeon, com mais uma dica de RPG e narrativa. Essa dica também serve para quem gosta de escrever, ok? Então, esse é um Nitro Video Nitro Books, junto, misturado. Como os mestres, tanto os mestres quanto os jogadores, quando a gente trabalha com RPG, a gente está trabalhando com criação de histórias. E muitas vezes você está interpretando, está criando seu personagem, criando a sua aventura, e você precisa do conflito. Sem conflito, não tem história. Mas quais são esses tipos de conflitos narrativos? Então, vamos ver primeiro quais são os tipos de conflitos narrativos. Então, tradicionalmente, nós temos sete tipos básicos, genericões, de conflitos narrativos. Por que é importante saber o que é um conflito narrativo? Porque isso ajuda tanto a quem está fazendo RPG, quanto quem está programando uma aventura, ou quando você está lá mestrando e quer improvisar, ou quando você, jogador, está querendo criar uma história do seu personagem para deixar ele mais interessante. Lembrando que o conflito, sem conflito, não temos história. O conflito é a máquina que gera história. Quando você está mestrando, julgando, ou escrevendo, e dá aquela travada assim, e agora o que eu escrevo, o que eu ajo, o que eu narro, o que eu posso criar aqui, você pensa no conflito narrativo que a história vai gerar a partir dali. Então, qual é o primeiro conflito narrativo? O primeiro conflito narrativo é a pessoa contra o destino ou Deus. Essa categoria pode ser considerada como parte do conflito consigo mesmo com a sociedade, que são conflitos que a gente vai ver mais para frente. Então, nesse caso, é sobre quando o indivíduo, o personagem, o grupo, enfrenta ou o destino, ou o Deus, ou as forças que agem sem a sua própria vontade. Então, num jogo, você pode criar a profecia, o destino, uma grande tragédia, uma tragédia natural que expulsa todo mundo, destrói uma cidade inteira, e o personagem perde tudo. Então, o primeiro tipo de conflito é a pessoa contra o destino, o destino pré-determinado, ou contra Deus ou deuses que colocou numa situação. O segundo tipo de conflito, então, aí, por exemplo, de onde que nasce a história? A pessoa vai se rebelar contra esse destino dela, ou aceitar, ou ficar girando entre aceitar ou rebelar. Por exemplo, você pode criar uma história, um RPG, onde o mundo, a famosa, o mundo vai ser destruído. Então, uma região vai ser destruída, alguma coisa assim, é tipo destino. E aí, esse conflito gera a história. O segundo é o indivíduo contra ele mesmo. Essa é a luta do indivíduo contra os seus preconceitos, suas falhas de personagem, o seu passado, a sua consciência. Então, é o indivíduo com ele mesmo. Uma história bem elaborada, ela não tem só um tipo de conflito, ela tem vários. Por isso que, quando a gente analisa livros, histórias, narrativas, filmes, você tem que aprender a ver esses tipos de conflito e ver se eles estão unindo e fazendo uma espécie de tapete que deixa aquela história mais forte. Então, a pessoa contra ela mesma é um segundo tipo de conflito narrativo. A terceira é o indivíduo contra outro indivíduo, que é qualquer história que tem herói, vilão, vilãs, como o Conte de Monte Cristo, por exemplo, que é comendo ler, você tem antagonistas e você tem um protagonista e um antagonista. Então, esse indivíduo contra o outro indivíduo é um terceiro tipo de conflito. Você tem aquela famosa frase do Sartre, O inferno são os outros, né? Então, esse, o inferno gerado pela interação entre os indivíduos, esse é um terceiro tipo de conflito. Quarto tipo de conflito é a pessoa contra a sociedade. Então, a pessoa contra uma grande sociedade, por exemplo, racismo é um tipo de conflito do indivíduo contra a sociedade, todos os outros tipos de preconceitos sociais, né? Você é rejeitado por uma sociedade por algum motivo, né? Ou então, é o conflito do indivíduo contra uma instituição, contra, por exemplo, a igreja, contra o sistema legal, né? Isso é o indivíduo contra a sociedade, né? Você pode ter uma sociedade corrupta e o indivíduo é honesto, e você pode ter o contrário, uma sociedade honesta, estável e o indivíduo é corrupto, mesmo assim você tem aquele conflito entre os valores, né? O quinto conflito é a pessoa contra a natureza, né? Neste tipo de conflito, o protagonista, ele enfrenta as forças naturais, né? É diferente do destino, o destino, na cabeça do indivíduo tem algo trabalhando contra ele, né? Direcionando essas forças que a gente... Os acontecimentos do dia a dia. No quinto, que é a pessoa contra a natureza, você tem o protagonista lutando contra a natureza mesmo, né? Então você tem, por exemplo, Robson Crusoe, ou lutando contra animais, contra uma força antagônica na forma de um animal, como o Bob Dick, que é um outro livro fantástico que eu recomendo. A sexta... A sexta... O sexto conflito narrativo é a pessoa contra o sobrenatural, né? Então, contra o natural e contra o sobrenatural. Então, superficialmente, esse conflito pode ser equivalente ao conflito contra o destino ou Deus. Mas, aqui, eu estou falando sobrenatural como assim, o confronto com o alienígena, o confronto com entidades, com fantasmas, com coisas que não são tradicionalmente chamadas do mundo natural, né? Então, entra também alienígenas, monstros, né? E qualquer coisa, fantasmas, né? Porque... Fantasmas reais mesmo. Porque, se for psicológico, aí é o segundo conflito, o tipo de conflito que é a pessoa contra ela mesma. E o sétimo conflito, para terminar, é a pessoa, é o indivíduo contra a tecnologia, né? E esse é famoso no Frankenstein, em vários... Uma ficção científica inteira você tem isso, né? Contra a tecnologia, contra o desenvolvimento tecnológico, genética, bioengenharia, biotecnologia, robôs, né? E por aí vai, inteligência artificial e por aí vai. Então, é a pessoa contra a tecnologia. Então, é isso aí. Aqui você fica aí os sete tipos de conflito narrativo, para vocês terem uma ideia, identificar. E aí fica um deverzinho de casa, assiste um filme, vê quantos tipos de conflito que tem um filme. Você pode ver que quando tiver um filme bom mesmo, significa que tem vários tipos de conflitos. Os conflitos entram em conflito entre si, né? E é isso aí. Então, até mais pessoal, aguardo vocês lá no Nitro Contos, lá no Nitro Dungeon e mais para frente lá no Nitro Blog. Até mais!